Se você trabalha com produtos digitais e tem curiosidade de conhecer as práticas modernas e eficientes para entregar um melhor resultado, nós vamos cobrir aqui principalmente entrega e observabilidade contínua, mas também sem relegar práticas de discover, práticas de negócio, conversar com startups, descobrir como elas estão fazendo ao redor do mundo, mas principalmente com um olhar muito forte no Brasil. Já gravamos com vários expoentes em engenharia, em produto e agilidade, então acompanha aqui o canal, faz também perguntas para a gente sempre trazer um conteúdo curado em cima das suas dúvidas e você não ficar pensando que está sozinho no mundo, que sempre o trabalho do colega do lado está mais avançado do que o seu. Então segue com a gente, vem conosco, vamos descobrir esse mundo de produtos digitais.